A gente fazia uma modelagem de dados disso no front para estar seguindo com a tarefa. Aí hoje com a Stackspot AI eu já não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente pego o JSON que eu recebo do time do back-end, jogo na plataforma e ela já faz toda a modelagem bonitinha para mim. Então eu não gasto mais tempo com isso. Olá pessoal, tudo bem? Seguimos aqui então com a nossa temporada de Stacktalks falando com Power Users de Stackspot AI. Eu vou primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou a Fernanda, uma mulher branca, tenho cabelos compridos, estou usando óculos, uma camisa preta com o logo de Stackspot. Estou aqui no escritório da ZUP em São Paulo, com o fundo aqui do próprio escritório. Hoje então nós vamos conversar com Giovanni Morato. Giovanni, ele é um desenvolvedor sênior. Giovanni, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo minha audiodescrição. Homem branco, olhos e cabelos castanhos, cabelo curto, uma barba ralinha, mal feita. Estou vestindo uma camiseta preta, uma camisa mulher comprida xadrez preta também. E eu compartilho do mesmo fundo que a Fernanda. Mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite de compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência com o Stackspot. E é muito legal aqui saber que você é um dos precursores da utilização do produto. Mas a gente vai chegar lá só para causar aqui uma ansiedade no pessoal que está assistindo. Giovanni, qual é um pouquinho mais de você, da sua história, como que você se tornou Dev? Bom, eu sou formado em Engenharia Mecânica. Eu fiz uma transição de carreira durante a pandemia e pintou uma oportunidade aqui na ZUP num programa de aceleração de carreira que chamava Hora de Talents. Então eu entrei por meio desse bootcamp na empresa. Isso foi em junho de 2021 e em janeiro eu entrei numa squad do Itaú como desenvolvedor iOS. Aí eu entrei primeiramente com o desenvolvedor back-end e eu transacionei de novo, só que dessa vez para a área mobile com iOS. E é onde eu estou até hoje. Então hoje você é um desenvolvedor front-end de iOS, certo? Certo. Sênior? Sênior. Tão rápido assim na sua carreira. Só uma curiosidade, o que fez você largar a engenharia para ir para a área de desenvolvimento? Eu acho que com o tempo começou a não fazer tanto sentido mais para mim permanecer naquela área. Na hora que eu vi a oportunidade do bootcamp, me deu aquela coceirinha de entrar e eu tive muito apoio da minha família para fazer essa transição. Então eu devo muito a eles também por ter conseguido fazer essa troca, especialmente para minha esposa. Tá feliz, né? Tô feliz, tô feliz. Me encontrei. E agora uma outra pergunta, né? Já entrando aqui no nosso assunto, a nossa pauta, que é a Stackspot AI. Qual foi o seu primeiro contato com um produto? Foi em outubro do ano passado, outubro de 2023, quando a minha liderança da ZUP fez um convite para mim estar participando de uma ação para subir em Knowledge Source, que seria uma base de conhecimento para a AI, utilizando o Design System do banco, que até então não tinha, a Stackspot era muito nova até esse momento, tudo era muito embrionário. Então foi meu primeiro contato e desde então eu tenho utilizado a ferramenta. Dá para você explicar um pouquinho mais para a gente o que é um KS, Knowledge Source, exatamente? Um KS, é legal imaginar que seriam instruções para a AI, para ela estar executando uma determinada ação. Então, por exemplo, no caso do Design System, era necessário que a gente ensinasse ela como instanciar cada elemento que ia ser acoplado na UI. Quanto mais comentários a gente adicionava nessa instrução de como instanciar cada coisa, mais ela ganhava contexto e ela conseguia se encaixar em prompts de linguagem comum, não precisava ser tão específico. Então, o KS seria isso, seria uma maneira de você fazer uma receitinha dela para executar algo. É o que a gente chama de hipercontextualização do produto, né? É um dos grandes poderes aí de Stackspot AI, né? Porque quanto mais contexto, melhor ali o retorno dele, né? Do seu prompt, né? Exatamente. E como que seria para o ADEV, né? Front, que é um universo que você conhece bem, fazer esse fluxo, né? Essa jornada de utilização do IDS sem Stackspot AI? Assim, na verdade, é ter uma noção da diferença, sabe? Como que é com e sem o produto? São tempos que a gente acaba gastando que com a ferramenta não faz mais sentido hoje em dia. Por exemplo, antes de usar a Stackspot AI, era comum em tarefas de integração com o back-end, onde vai ter uma comunicação entre front e back, que mesmo utilizando o PFF, a gente fazia uma modelagem de dados disso no front para estar seguindo com a tarefa. Aí hoje, com a Stackspot AI, eu já não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente pego o JSON que eu recebo do time do back-end, jogo na plataforma e ela já faz toda a modelagem bonitinha para mim. Então, eu não gasto mais tempo com isso. E você não consegue ficar mais sem ela, né? Ah, não. Depois de toda essa facilidade. Então, se você tem um produto ali, você levaria mais ou menos quanto tempo de uma sprint para poder fazer todo esse processo de modelagem, disponibilizar a sua entrega? Médio uma meia hora, depende da complexidade do contrato que a gente vai estar lidando. E hoje? E hoje, segundo. Muito bom, muito bom. Você foi um dos precursores, podemos dizer assim, na utilização do produto ali, principalmente ali envolvendo o contexto do banco, ajudou nessa criação do Knowledge Source ali, do IDS do banco. E hoje em dia, como é que é a sua jornada ali de utilização? Como que você lida com o produto ali na sua rotina? Eu tento encaixar em pequenas ações do meu dia a dia como desenvolvedor. Por exemplo, parte do meu trabalho de desenvolvimento seria pensando em nomes para as classes, funções e variáveis que eu vou estar atrelando ali no código. Isso parece uma coisa boba, mas pensando num projeto grande como o Itaú, e tentando encaixar isso com as boas práticas de desenvolvimento de software não é tão simples em alguns contextos. Ainda mais quando a gente tem que fazer a documentação de tudo isso depois. Então era um tempo que eu gastava ali, mas já era esperado isso dentro do desenvolvimento. Só que agora, utilizando a ferramenta da Stackspot AI, eu já não preciso mais me preocupar com isso. Eu delego para ela, peço para ela, por exemplo, seguir nessa análise que ela vai fazer de legibilidade, seriam essas coisas que eu estava citando, ela seguir o Guidance da Apple e já sai todo no padrão indicado para o Swift e tudo documentadinho em pouco tempo. Então eu já também não gasto tempo com isso. E aí, Giovanni, voltando agora um pouco aqui do tempo lá em junho de 2023, né? Primeira vez ali, te chamaram, ajuda a gente aqui a construir esse Knowledge Source. Você, assim, o seu primeiro contato com o Stackspot AI já foi numa posição de criar esse conteúdo ali para o produto, né? Como que foi esse momento, assim, para você? Você já tinha experiência? Já tinha estudado sobre AI generativa? Conta para a gente aí como é que foi que se deu esse momento. Naquele momento eu não tinha experiência anterior usando AI generativa, mas foi desbravando o mato e aprendendo, utilizando a ferramenta. Eu acho que muito do que eu peguei é como eu indico para o pessoal que está começando a usar agora. Além de gerar conteúdo para ela, é muito com pequenos erros que você vai se deparando em etapas de desenvolvimento no dia a dia. Então, às vezes, erros de compiladores, de CISD, erros de acessibilidade, isso para o contexto de iOS, recursos nativos device. Então, eu encontrava esses erros em tarefas da minha squad, utilizava a AI, recebia as respostas, fazia as entregas. E aí, no meu processo de aprendizado para subir bases de conhecimentos para ela, não foi tão diferente. Então, foi com as respostas que ela mesma me dava, foi meio que guiando com o comportamento dela. Bacana. Então, um foi ajudando o outro, né? Foi. Não só o aprendizado de máquina, mas o aprendizado com a máquina. Legal, bacana. E, Giovanni, qual recomendação ou qual dica você daria para as pessoas que ainda não embarcaram na Stack Spot AI, ainda não utilizaram o produto, tem algum receio de utilizar essa tecnologia? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que, indo muito nessa linha que a gente estava comentando anteriormente, é uma ótima oportunidade também de aprendizado para o desenvolvedor. Ele pode ser muito mais atuante na comunidade dele, já que ele vai ter as respostas muito mais rápido. Se a gente fosse pegar num contexto de procurar resposta pela internet, você vai pegar alguma coisa genérica e depois tentar aplicar para o contexto do projeto. Já com a Stack Spot AI, você já coloca o contexto do projeto antes mesmo de fazer a pergunta. Então, a resposta dela é muito mais assertiva. E, com isso, você consegue sanar N problemas que a sua escala de venha a ter no dia a dia. E o desenvolvedor aprende com isso. Então, eu acho que para quem está com receio ou vontade de aprender, é uma ótima oportunidade para estar ampliando a sua própria base de conhecimento e estar alcançando o próximo nível como desenvolvedor. Bacana. Então, é vencer a barreira do novo. Vencer a barreira do novo. Porque é uma tecnologia que veio para ficar, não é mais um hype, já é uma realidade. No nosso dia a dia. E, inclusive, nessas tarefas de software, de desenvolvimento de software, podendo acelerar, ser como esse apoio, como você falou, por que não utilizar? E, Giovanni, você teria mais algum caso de uso para compartilhar com a gente de utilização de Stack Spot AI? Tenho, tenho sim. Como desenvolvedor iOS, é comum a gente já fazer análises no desenho do fluxo e procurar por oportunidades de composição para ganhar tempo de desenvolvimento, para melhorar os testes e até mesmo facilitar depois uma possível correção de bug. Só que o nível de composição que eu consegui chegar utilizando a ferramenta é muito maior do que eu conseguiria sozinho em pouquíssimo tempo. Então, eu consegui criar abstrações muito maiores em coisas de 10 minutos, por exemplo. Gerando um código, avaliando, pedindo para ela gerar. Mas isso, se eu não estivesse fazendo uso da ferramenta, eu ia ficar o dia inteiro fazendo eu, desenvolvedor, sozinho. E, depois, o impacto maior vem na entrega do fluxo finalizado para a squad. Porque, por exemplo, já que eu fiz a composição de N coisas e todas elas são reutilizáveis, assim que aparecer aquela oportunidade novamente, é um tempo de desenvolvimento que nunca mais eu vou ter, porque já foi criado. Então, você já reutiliza algo que você criou anteriormente, você não precisaria fazer de novo, é isso? Isso. Então, eu peguei uma estratégia de desenvolvimento que já existe, no caso da composição, só que agora eu consigo fazê-la melhor e mais rápido usando a Stack Spot AI. Então, além do ganho de tempo, de você ter o reuso ali do que já foi feito anteriormente, você vê uma outra melhora também nessa entrega? A qualidade, porque quanto mais eu abstrair, mais centralizadas algumas coisas vão ser e facilitam muito no dia a dia do desenvolvedor. Porque, na hora que der um problema, vai ser apenas naquele pedaço que ficou abstraído. Eu não vou ter que ficar procurando em várias partes do projeto. Entendi. Então, ajuda na manutenção, né? Resolver o problema, se der um bug em produção, ajuda na manutenção, é isso? Exatamente. E quanto menos tempo eu gasto fazendo correção de bug, mais tempo eu vou ter para desenvolver uma nova funcionalidade. Então, para a empresa, isso é ótimo. Sim, e para você também. E para mim também. Legal. Giovanni, mais uma vez, obrigada por ter o seu tempo aqui com a gente, compartilhando toda a sua experiência de uso, um dos precursores de utilização de Stack Spot AI. Prazer em conhecer, não sabia disso, fiquei sabendo ainda agora. E é isso, pessoal. A gente está fechando aqui mais esse episódio de Stack Talks. Pedir para que vocês nos sigam no YouTube, se ainda não seguirem. Se quiserem, também curtam esse vídeo, se vocês gostaram. Também estamos no LinkedIn, né? Stack Spot, basta lá também no LinkedIn seguir. Tem bastante conteúdo, sempre tem informações sobre AI, sobre o mercado como um todo, boas práticas de software. E também, por último, né, para você que ainda não conhece o nosso produto, Stack Spot AI, acesse lá no portal stackspot.com. Tem bastante informação sobre os produtos de Stack Spot e você ainda pode solicitar uma demo, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho